Nos meus grupos do WhatsApp, eu costumo receber imagens assim, com textos. E para fazer os vídeos respondendo essas questões, eu costumava digitar cada uma delas. Só que eu percebi que isso demanda muito tempo e tem uma ferramenta que pode fazer isso por mim. Vamos ver como é que funciona? Seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar essa imagem aqui. Salvar com o nome imagem. Ela foi enviada em um dos nossos grupos do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, confere aqui a lista de todos esses grupos na descrição do vídeo. Com a imagem salva, a gente vem para esse site aqui. OCR2edit.com Clicamos aqui em escolher arquivo. Escolhemos aqui a nossa imagem. A gente precisa também ter atenção aqui para escolher a linguagem certa. O texto está em português, não está em inglês. Então eu vou clicar aqui do lado. Começo a digitar português. E aí aparece, eu clico no português e deleto o inglês. Beleza? Agora selecionada a linguagem em português, eu clico aqui em Start. Se você está gostando dessa dica, provavelmente você vai gostar dos tutoriais e hacks que toda terça-feira tem aqui no canal. Então se inscreve para não perder o próximo. E clica aqui no botão de like para você receber mais vídeos desse tipo. Olha que legal o resultado. Vou clicar agora nesse botãozinho verde aqui, Download. E aí fica salvo aqui na parte de baixo. Aberto o texto. Vamos fazer uma comparação aqui. Em uma empresa de auditoria, há duas máquinas trituradoras de papel, cuja função é fragmentar documentos descartados. Tem alguns errinhos, tá? Por exemplo, todas as semanas nos escritórios da empresa. O volume de papel descartado semanalmente é sempre o mesmo. E as duas máquinas, não, né? Máquinas. Levam juntas, trabalhando sem interrupções, 20 horas para fragmentar todos os documentos. Cada uma das máquinas precisou ficar parada para manutenção durante uma semana, na qual todo o papel foi triturado apenas pela outra. Percebeu-se que as maegnas, não, né? Máquinas. Não tem rendimento igual. E que a mais rápida levou 9 horas a menos que a mais lenta para fazer a fragmentação. O tempo que a mais lenta levou para triturar todo o papel sozinha é igual a 4 horas, 43 horas, 45 horas, 47 horas ou 49 horas. Claro que tem um errinho ou outro aqui, mas para mim está aprovado. E para você? E ó, vou te falar uma coisa. Para passar aquele texto ali para a LaTeX, e deixar a pergunta assim bonitona já em PDF, não demora praticamente nada. Você quer ver como digitar uma questão dessa em LaTeX? Tem link aqui no comentário fixado. Se você quiser ver a resolução dessa questão aí na tela, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. A gente se vê lá. Um abraço e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí